Fala galera, sejam bem-vindos no canal do mundo da Júlia. Hoje galera, a gente vai jogar o Super Mario 3D World. É um jogo onde ele... Bem, eu ainda não sei. Eu vou vir aqui com vocês. Então é isso. Só sei que a gente vai derrotar esse Mario... Esse Bowserzão gigante preto. Então é isso aí. Bora lá ver essa paradinha. O que é essa historinha? Um cano? Muito bem, muito bem. Tá bom, saiu um bocado de besteira. A fada bolsominion? É coisa de viado! A fada bolsominion. Vermelha... É... Verde e amarelo. Tá, o Bowser raptou as irmãs delas, eu acho. O Bowser. Beleza, Bowser. A idiota caiu dentro do cano. Saiu um ditado, né? A curiosidade matou o gato. Beleza, beleza, beleza. Tá, tá emocionante. Gostei, gostei. Tá, fui pra outro mundo. Ah, tá lá a menina. A menina do bolsominion. Vamos lá. Beleza, muito bem. Primeira fase, vamos entrar. Beleza, então. Gostei, gostei. Quase que eu morria. Toma, piroca. Toma. Muito bem, muito bem, muito bem. Gostei, que eu acho que tem uma... Não! É igual, mano... Eu... Eu ia tentar subir, mano. Isso aqui. Água, não. É um negócio que é 3D, eu não enxergo. Eu não enxergo. Um negócio 3D, eu não enxergo. O que é 3D? Eu não enxergo. Ah, bora. Não vai ter nada pra lá. Speed run, speed run, speed run. Speed run. Beleza. Ah, ele sobe sozinho, essa parada. Toma. Rapaz, eu sou o mestre aqui. Beleza. Marca a fase. Gato, vai em pé. Tá, eu tenho que chegar ali. Beleza. Vem cá, gato. Gato já. Coelho. Beleza. Uma estrela, isso aí. Tudo bem, tudo bem. Ó, tem um sino aqui. Sobe, Mario. Sobe, Cat Mario. Pelo amor de Deus. Beleza. Sobe aqui. Sobe. Beleza, beleza. Tá, é só... Pega a mulher. Mulher já. Que isso. Pega. Beleza. Tem um negócio gigante aqui. Cadê? Ali. Pega ele. Eita, mano. Fiquei imenso. Onde é? Onde é que eu vou? Fiquei imenso, galera. Fiquei imenso. Não me contaram isso, não. Ah, mano. Voltei. Seria pequenininho de novo. Merda. O que é isso? Um carimbo? Sobe. Beleza. Um carimbo, mas não sei bem pra quê. Mas no caminho a gente descobre. Que diabo é? Beleza. Como é? Como é? Tem isso, mamão. Ah, deixa eu dar meu sino. Toma, gato. Ah, mano. Eu sou muito horrível no Mario, mano. Como assim, cara? Como assim? Por que tinha que ser eu? Por que tinha que ser eu? Ah, pelo amor de Deus. Que 3D é esse? Meu cérebro não entendo em 3D. Beleza. Passei da fase. Com poucas moedas, mas também não ligo. Tá, conseguimos uma figurinha do Mario Gato. É isso aí. Beleza. Duas estrelas. Também não ligo muito bem. O que é isso? Uma moeda? Beleza. Então vamos colocar na segunda fase. Vamos lá, a gente não tá o copa-tropa. Onde é que temos? Não, se tu me matar, eu juro que eu... Boa. Tô bem, muito bem, muito bem. Tô bem, muito bem. Beleza, beleza. Tá, tô gostando, cara. Tô gostando. Uma estrela. Boa. Não, 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 não. Pegar tempo aqui. Mais alguns tempos. Marca a fase aqui, beleza. Marcou a fase. Ah, mano, eu perdi. Meu, 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 meu. Ah, mano, eu perdi aqui, viu? Beleza, passou aqui, passou aqui. Vem pra cá, eu quero pegar essa moedinha. É o sistema de encanação do Mario. Beleza, é isso aí. E aí, partiu um negócio. Tá, muito bem. Tá, eu quero voltar ali, porque eu quero pegar um negocinho ainda, mano. Ó, eu quero entrar ali, mas como é que eu entro ali, pelo amor de Deus? Mano, como é que eu entro ali? Ah, olha... Ah, não me contaram? Acharam que poderiam me enganar. Mas eu vou me enganar, não, sabe por quê? Rapaz, eu sou... Eu sou bom no Mario, rapaz. É o Chuck Bloke... É o Chuck Blokeador. Tem que fazer o quê? Mata, mata, mata ele. Peguei a estrela. Só isso, ó. Ah, pelo amor de Deus, mano. Me dá uma coisa mais difícil, galera. Me dá uma coisa mais difícil. E agora, como é que eu... Beleza, matei. Ah, olha só que coisa revolucionária. Beleza, eu tenho uma flor de fogo ali cortada. Então, sem crise, né? Sem crise. Fácil demais, fácil demais. Beleza. Fica no negócio mais difícil. Eu sou sozinho. O que é isso? O que é isso? Ah, que porra é essa? Ah, eu posso montar no bicho. Beleza. Ó, o B. Olha a música, mano. Olha a música. Muito boa, mano. Eita, porra. Tem que ficar na água. Tem que ficar na água. Pula os peixes. Pega a coisa. Ah, merda, mano. Pega aqui. Pega a moeda, pega a moeda. Ah, mano. Já não peguei mais nenhuma. Vai ficar pra lá mesmo. Bora, Mario. Bora, Mario. Pega essa água aí, gente. Bora, foca essa porra. Pega a vida. Tô usando. Ajeita a câmera, gente. Eu não tô conseguindo ver nada. Calma, calma. Perigo, perigo. Perigo. Beleza. Pega uma... Já pé isso. Ai, ai, ai. Não. Vai, filhão. Caiu no esquecimento. Beleza. Pelo amor de Deus, gente. Beleza. Bora, dinossauro. Família dinossauro. Dash, dash. Mas como é que eu dou o dash? É automática essa porra? Beleza. Beleza. Tamo bem. Tamo bem pra caralho. Tamo bem pra caralho. Eles tão deixando a gente sonhar. Não vou mais errar. Não vou mais errar. Já tô esperto, já. Beleza. 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 Pulei em cima das copas. Agente essa câmera, mano. Agente essa câmera, porra. O que você fez a porra nenhuma? Passa pra cá. Pulou. Já muda pra cá. Já muda pra cá. Já muda pra cá. Boa. A cachoeira, a cachoeira. Você é louco, a cachoeira. Vem. 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 Temos que pegar a velocidade. Pega a velocidade. Pega a velocidade. Valeu, dinossauzinho. Tchau. Tchau. Mano, dinossauro é o cara, mano. Dinossauro é o cara. Beleza. Até aí eu consegui, mano. É nóis, Mario. É o circo? Tem que deixar todos eles assim? Rapaz. As abelhas. As abelhas. As abelhas vão me picar. Flor de fogo. Boa. Beleza, vem pra cá. Tchau. Muito bom, que bom. Ah, um monte, um monte de bicho. Tá. Bora passar fa... Bora, bora coisa aqui. Matar essas desgraças aqui. O que é isso? Deixa eu passar aqui Tem que fazer o que? Achei! Achei! Boa! Boa, mano Consegui achar a estrela A gente acabar a fase Tem um mago Toma, mago Boa, tomou Tomou no rabo Toma, vou esperar ele voltar Não quero Beleza, abri mais uma porta Muito bem, muito bem Ah Muito bem, muito bem Avança só tem umas 100 minutos 100 minutos 100 segundos, na verdade 100 minutos é foda Não consegui pegar Ah, então foda-se Fácil demais Fácil demais Bora logo pro boss Então eu quero logo matar Esse porra de Bowser Mata Eita, mano, quer dizer Coragem, coragem, coragem Coragem Eita, mano, os olhos Os olhos, mano Eita, mano, o que é Olha a bomba Fácil demais Gente, pessoal Quando morro É que saiba Só se prepara Então, agora A gente vai A gente vai A gente vai E a gente vai Bate A gente vai Calma Muito bem, muito bem Opa Prefiro o Cash Mario Cai aqui, cai no buraco Calma Calma que esse bicho mata Caiu no buraco, mano Beleza, uma estrela Caralho Calma Ah tá, entendi já o que eu preciso Ah, entendi já o que eu preciso Vai Joga Beleza, muito bem Estou evoluindo rápido até, cara Estou sentindo uma batalha aqui, hein Estou sentindo uma batalha aqui, hein Está porra um trem Ah, é um carro gigante É um carro do Bowser É um carro do Bowser, meu Deus Caralho, mano Ih, ele não tem pinto Esse é o carro mais lento do mundo Vem, Bowser, vem, Bowser Ah, porra, Bowser Como é que eu pego? Como é que eu carrego? Como é que eu seguro? É Y? Não sei Eu não sei segurar a bomba dele, mano Como é que eu seguro a bomba dele, porra? Apertando Y Segurando, sei lá que diabo é Beleza Vem, vem, mais uma Toma Vem, vem, Bowser Vem, Bowser Eita, agora o cara ficou bravo Beleza Merda, errei Beleza Toma-te, Bowser Tu é o cara, caralho Eu sou o cara, mano Eu sou o cara Ai, mano Errei Ah, mano, errei Errei Ah, mano Não acertei mais nenhum Calma, Bowser Calma, Bowser Seu reinado Terroca acabou Beleza, calma Eu consigo, calma Eu consigo Confira em mim, galera Confira em mim, galera Tô vindo, tô vindo, tô vindo Tô vindo Vem em cima, Bowser Vem em cima, Bowser Vem em cima Cagão Quando eu não morri Eu morri, Bowser Pelo amor de Deus Aí, porra Porra, mano Quebrou tudo, mano Lá embaixo Acabamos Acabamos Com uma Um castelo do Bowser É isso aí, galera Eu sou Beleza, mano Beleza Nem que for difícil Nem que for difícil Nem que for difícil Dá mais tempo, por favor Porque ele acabou com o meu dedo Ah, olha só Vem cá Pega Pega, menina Tá aqui debaixo Tá aqui debaixo Tá aqui debaixo Tá aqui debaixo Debaixo Eu tenho que passar a fase Ah, é Eu tenho que passar a fase Eu tentando pegar a menina Beleza, beleza Muito bem Muito bem Pegamos a menina do Do Bossominion Moeda Moeda Onde leva esse cano Ah, pra outra ilha Ah, que legal Que isso Ah, mais outra Mais outra Mais outra 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 fadinha Que tá presa Ah Então vamos resgatar Resgatar ela No próximo episódio Se você quiser Então é isso aí, galera Muito obrigado Por ter chegado até aqui Nesse vídeo Deixa o like Se puder Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Que ajuda pra caramba Beleza E deixa no comentário Se você quer mais sobre Quer mais Vídeo do jogo Super Mario 3D World Beleza Então é isso aí, galera Muito obrigado E tchau